Olá, eu sou o HZU e estamos aqui com mais Luigi's Mansion 3, esta é a parte 9 da nossa série Zera desse jogo sensacional, pessoal, e estamos aqui nessa salinha meio mequetrefe, porque a gente ficou preso no porão e o cara encheu de água, então a gente vai ter que dar um jeito de sair daqui. O Guidi, nessa fase, é meio que tenso, né, porque se jogar água na slime do Guidi, ele falece, então a gente vai ter que tomar muito cuidado. Opa, mais dinheiro e barras de ouro, o cara estava escondendo no porão deste hotel, que maravilha. Em umas gameplays anteriores, eu perguntei para vocês se vocês ficariam hospedados num hotel desse, teve um monte de gente que falou que não, pelo amor de Deus, porque era um hotel zero estrela cheio de fantasma, mas tivemos alguns corajosos aí, ou talvez mercenários, que falaram que iam participar do hotel sem problemas por conta do dinheiro que tinha aqui, galera. Gostei, achei interessante. O cara ia vir, passar pelo peg dos fantasmas, pegar todo o dinheiro e embora para casa, talvez numa diária. Vamos lá em cima desse patinho, cara, que patão, velho. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Nada, ok. Tem um patão gigante aqui, velho. Podia ser um ganso, né, mas não. É um pato, tá bom. E aí, pê. E aí, pê. Olha aqui, cara, um digre puff. Que da hora, velho. Peraí, peraí, peraí. Ô, Luigi, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Nossa senhora, que horror. Vai, Luigi. Eu vou ter que ficar rolando o pato aqui para poder chegar lá? Não é possível. Não, cara. Joga lanternado. Ah, eu posso usar meu... Peraí, posso usar para cá para andar com o pato. Beleza. Olha o digre puff aqui no chão, cara. Que maneiro, cara. Tem uma melancia, tem um negócio, um digre puffzinho fofinho ali. Que maneiro. Peraí. Vamos subir para cá. Beleza. Que da hora, cara. Mano. A casa é a primeira vez que você viu uma referência no jogo? Não, mas eu acho muito da hora quando aparecem as referências e assim. Vamos entrar com o Guidi aqui, velho. Vamos ver para que lado ele sai. Ok. Dá para a gente puxar isso aqui, então. Legal. A porta se abriu. It's a me. Guidi. Guidi. Ok, Guidi. Entra aqui para a parada e vamos para o próximo ponto com o nosso pato que a gente já fingir ser um ganso. Lá vamos nós. Obrigado, Guidi. Eita, peraí, 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 peraí. Tem que voltar aqui. Vamos tentar dar uma sugadinha nesse negocinho aqui para ver o que acontece. Essa bolotinha aqui. Vem cá, bolotinha. Hum, beleza, galera. Talvez o Guidi consegue passar aqui agora. Entrando, talvez, por esse cano aqui. Deixa eu ver. Ih, rapaz, vai dar ruim. Não, 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 não. Cai o dinheiro ali. Beleza, pera. Entra aqui, Guidi. Eu só queria que você conseguisse... Ah, peraí. Ele veio para cá. Deve ter algum lugar. Se bem que para que a gente está fazendo isso com o Guidi, cara? A gente tem que pegar primeiro o Guidi e levar ele para cá. O Guidi é que se lasca ali. A gente pode fazer outro. Afinal de contas, quem lembra quando a gente tem um Guidi para o dinossauro comer? Não tem que preocupar com ele. Peraí, ô, Guidi. Volta aqui para o seu Pokébola. Ele dá um joinha antes dele voltar, né, cara? Maravilha. Agora sim a gente vai precisar usar o Guidi e o Luíde. Então, peraí. Ele veio para lá. Peraí. Nossa, cara, eu não acostumei. Tem umas bombas aqui. Uma impressão minha. Vamos ficar ligado para não tomar essa bomba aqui porque, né, as bombas costumam explodir. Sério, Agassi. É verdade, cara. Bomba explode. Cuidado, não fica perto de uma bomba, tá bom? Ó, vamos chegar lá para cima. Ih, rapaz, dinheiro aqui, ó. Não. Tem um baú aqui. Ah, sim, dinheiro. Oh, yes. Mas a barra de ouro voou para outro lugar, cara. Que horrível. Eu só queria ficar rico. Agassi, compra coisa com o seu dinheiro. Eventualmente a gente vai comprar, cara. Eu sou o cara que fecha a mão e vou passando o jogo. Enquanto eu puder ir sem gastar dinheiro, eu vou. Isso chama-se mão de vaca. Ou no inglês, hand of cow. Opa. Um monte de coisa aqui. Hashtag hand of cow aí. Quem é hand of cow? Comenta aí, Agassi. Eu também sou mão de vaca. Eu poupo recursos. Porque tem esse estilo de jogador, né, cara? Que poupa os recursos, que é o jogador que eu sou. Mas tem o estilo de jogador também que não poupa recursos. Então, qualquer coisa que ele vê, ele está gastando. Ele não liga para usar item. Ele chega assim e fala, não, eu vou usar esse item mesmo. Eu não estou nem aí. Se o chefão chegar e eu tiver sem nada... Eita, poupa, poupa. Ah, meu Deus. Foge, foge, foge. Foge! Nossa, ainda tomei o dano. Caramba. Não tinha onde ir, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Só para esse troço aqui ver o que acontece. Ok, saiu aquela água ali. Legal. Não, Guid! O que é isso, cara? O problema de destruir o Guid agora é que ele não só é destruído, mas ele força a gente a recomeçar toda essa área, cara. Não! Ô, Guid, pera aí, cara. Que kamikaze, velho? Ok, não dá pra... Sobe, só Guid. Tá bom. O Guid, ele está num momento aqui onde ele vai ter que cair. Tchau. Adeus. Maravilha. Ok, vamos tirar ele aqui. Pronto. Sai num lugar mais positivo. Joga ele pra cima aqui. Que beleza. Pronto. Caiu aqui na parte de cima. A gente pode ter tranquilidade para poder trabalhar com o Guid aqui embaixo, pessoal. Mas que tipo de videogameiro é você? É aquele que poupa recursos? Que gasta o mínimo possível porque pode precisar no futuro? Ou aquele que gasta tudo que tem porque, afinal de contas, você só vive uma vez? Comenta aí. Deixa eu ver aqui enquanto isso, ó. Pera aí. Vou usar esse negócio aqui. Sobe a parada. Até um... Ó, água... Ah, eu vi o que aconteceu. A gente tem que ficar soprando o negócio aqui. Ele gasta um tempinho e tal lá. Foi pra lá, já troca pro Guid e passa. Não pode ficar gastando muito tempo. Vai lá, Guid. Aquela abridinha marota. Show de bola. Temos uma bola de futebol. Eu não sei se tem Diggy Puff. Aparentemente era só naquele primeiro pedaço lá. Falando nisso, galera, Pokémon Sword and Shield. Semana que vem aqui no canal, a gente vai fazer série completíssima e o canal vai virar canal de Pokémon. Então, se você é uma Pokémon, vem. Vai virar canal de Pokémon enquanto a gente estiver jogando Pokémon Sword and Shield. É dois vídeos de Pokémon por dia. Aquela maratória deliciosa pra gente poder. Se você tá jogando, joga junto comigo. Se você não tá jogando, assiste junto comigo. E vamos que vamos, beleza? Jabá feito aqui. Eu quero ver vocês, cara. Dia 15, Pokémon aqui no canal. Todo mundo empolgado, dando muito like. Vai lá, ô Luigi. Pra que lado a gente... Ah, agora tem uma correnteza aqui. Agora que eu vi, cara. Agora que eu vi que é uma correnteza que te leva... Ué. Tá bom. É uma correnteza que te leva... O buraco ali. Então a gente vai ter que fazer alguma coisa. Eu tava conversando com você e nem prestei atenção. E a gente perde 10 de life também. Tamo quase morrendo, ô Luigi. Abre aí a porta. Abre aí e vamos descobrir o que a gente tem que fazer aqui. O mais rápido possível. Então as bombas... O negócio é não entrar na correnteza, galera. Vem pro lado de cá. Só pra gente verificar. O negócio talvez... É deixar o Luigi nesse canto aqui. E pegar já o Luigi e tentar passar aqui, ó. Aí. Passou. Beleza. Entra aqui e vê o que acontece. Nossa. Achei que ele ia morrer, cara. Mas não. Ele passou e chegou do lado de cá. Maravilha, galera. Maravilha. E agora eu posso entrar ali também. E talvez apareça do outro lado. Eu não sei o que... Aí. Apareceu do outro lado. Vamos entrar nesse outro cano aqui e ver o que acontece agora. Tô preocupado. Onde é que... Ah, ele vai cair lá naquela bolota lá, ó. Isso. E agora sim a gente vai salvar a vida do Luigi. Que não vai ser espetado pelos espetos ali. Puxa aí, Luigi. Belo trabalho. Chapa. Aí, ó. Agora podemos ir bonito na nossa boia de pato. Eu agora tô ficando com vontade de ter uma boia de pato. Eu não sei nem nadar, cara. Mas eu tô com vontade de ter uma boia de pato. Ó, esse peixe aqui. Tá tentando nos atacar, né? Eu não sei nem nadar e eu tô com vontade de ter uma boia de pato assim. Numa piscina imaginária. Maravilha. Pegamos num outro ponto aqui. Acho que a gente pode chamar o Guid de volta. Pokebola, vai. Ele é basicamente nosso Pokémon, né, cara? Vai, Guid. Eu escolho você. Muito bem. Já que estamos falando de Pokémon Sword, gente, chegando no Nintendo Switch. Primeira vez que a gente vai ter um jogo de Pokémon da franquia principal. A gente teve o Let's Go Pikachu, que era um spin-off. Que tem aqui no canal também. Que eu recomendo que se você não assistiu, assiste, tá, gente? Vocês vão curtir um bocado. É muito divertido fazer Pokémon. Eu amo Pokémon. E gosto de vocês interagindo junto comigo. Por isso que eu tô avisando de antecedência. Vamos lá. Olha só um barquinho de papel ali, velho. Eu tô tentando puxar isso aqui, mas eu tô vendo que não vai ser tão simples quanto eu imagino. Ele tá puxando pra cá. Aí, puxou pra cá. Beleza. Nossa, cara. O dinheiro caindo assim, lindamente. Pega tudo aí, Guid. Enquanto puder, né? Porque tá cercado de água. Aí, ó. Inclusive, já foi aguado. Vamos entrar nesse outro buraco aqui e ver que lado que o Guid sai. Porque tem dois canos aqui, né? Esse aqui. Aí, deixei ele desse lado aqui. Beleza, pessoal. Agora tem um outro cano. Aqui. Será que ele entra? Não, ele não. Será que ele entra nesse aqui? Não, ele não entra nesse. Tá certo. Vamos ter que descobrir, então, uma forma de remover essa água. Eu vou deixar o Guid aqui embaixo. Vou pegar o Luid e vamos verificar um pouco mais desse lado aqui. Eita. O negócio jogou a gente pra cá. Vamos verificar pro lado de cá, galera. Porque aqui costuma ter... Aí, ó. Peraí. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Aí. Bolotinha. Puxa aí, Luid. Não, cara. Aí. Beleza, cara. Deixa o Luid segurando essa bolota ali. E vamos lá. O Guid aqui... Tem que ficar ligado que a água aqui, ela é... Ela é... Ela passa e acaba, ó. Passou, vazei. Hashtag peidei e saí. Vou pegar isso aqui, ó. Altos dinheiros, bicho. E... Tão com o coração no meu comentário. Beleza. Olha. Que perda. Os dinheiros caindo tudo na água, cara. Beleza. Tamo aqui. Eita. Calma. Fica ligado. Tem um negócio de pesca ali, que eu não sei se o Guid vai ter que pescar alguma parada, cara. Mas vamos ficar ligado nessa água aqui, ó. Quando acabar, a gente já vai, ó. Vazei, 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 vazei. Yes. Pronto. Sucesso. Ai, caramba. Tinha mais um negocinho. Tenso de... Eita. Tubarão, cara. Não, tá tranquilo, Luigi. Eu acho. Segura a lanterna aqui. Ah, ah, ah. Eu acho que isso aqui não é nada, não, cara. Não. Não, não é não. É fantasma. Ele tá vestido de tubarão. Não é possível. A gente vai ter que voltar lá atrás? Não. Quem foi a ideia de zoar os tubarões ali, hein, gente? Minha que não foi. Bom. Deixa eu tentar aí, aqui. Lutensa que inverte os controles todos. Tentar passar por aqui assim. Porque eles estouram o nosso balão. Isso, isso. Deu, olha. Beleza. Exatamente do jeito que eu pensava. Caramba, tem uns lapras ali. Não, estoura não. Deixa eu subir aqui primeiro. Ah, meu Deus. Eu não acredito, cara. Sai, sai, sai. Mata eles. Isso. A gente vai ter que dar um jeito de passar. Ali, suga a brinde pra lá ou pra cá, ok? Eu quero um jeito de subir aqui, ó. Os fantasmas foram explodidos ali, né? Que medo, velho. Fiquei com medo dele estourar a parada. A gente tinha que voltar lá no começo. Beleza, o Luigi tá aqui. Deixa eu ver se a gente já pode passar com ele pra cá. É. Ele cai na água. Mas o Luigi tá aqui e... A gente pode passar com ele na água. E esse é o botão que o cara tinha apertado, cara. Olá! Eita! Pera aí. Será que esse daqui é... Ah, moleque. Foi pego de surpresa. Aí vem cá, meu jovem. Eu ia falar... Será que esse daqui é igual ao gato, cara? Que a gente tem que ficar de bosta? Ah! Ele não para de mexer, cara. Aí, parou. Toma isso. Toma isso. E você que tá aqui também. E você que tá aqui também. Maravilha. Dá um comentário... Um comentário no meu coração. Opa, tem mais. Oi, cidadão. Tá bravo? Vem cá. Isso, pronto. Foi sugado lindamente. Acabou. Acabou a farra. Acabou a festa. Tá tranquilo. Luigi caçador de fantasmas é 10. Deixa eu ver. O que a gente tem que fazer aqui agora, galera? Vou botar o Guidi aqui nesse ponto. Beleza. Vou pegar o Luigi. E a gente vai ter que mexer nessas válvulas aqui. Eu acho que pro Guidi passar. Quer ver? Olha lá. Subiu. Foi lá pra cima. Ok. Aí agora eu vou pegar o Luigi. E vou transferir essa válvula pra ele poder seguir reto ali. E aí ele vai. Quer ver? Ó, foi. Ué. Por que foi pra cá? Ah, tá. Ele segue nessa direção. Legal. Vamos jogar pra onde agora? Ok. Tem bastante dinheiro aqui. Vamos aproveitar o Luigi pra pegar toda essa grana, né? Mesmo, pessoal. Não é o momento. Opa, tem mais coração aqui. Não é o momento da gente deixar dinheiro pra trás. Até porque é super importante que a gente... Vai. Qual é dessa estátua? É super importante que a gente guarde todo o dinheiro possível. Afinal de contas, não sei o que vai rolar, né? Pronto. Eita aí, Luigi. Agora, enquanto o Luigi tá lá passeando... Eu vou pegar o... Aliás, o Guidi tá passeando. Vou pegar o Luigi. E eu vou virar essa válvula aqui pra cima. Pra ver o que acontece. Eu quero que ele caia naquela plataforma ali, ó. Legal. E agora? Agora, eu vou jogar esse negócio pra cá. Quer ver? Ah, ele tá descendo ali. Pera aí. Joga pra cá. Legal. E o Luigi, ele vai jogar pra cá também. E aí, quando ele for, ele vai passar direto e já chegar no cano de cima. Quer ver? Aí, ó. Ele sempre começa por esse cano aqui. Então, lá vai. Tutorial de como entrar pelo cano. Pura gás. Que maravilha. Olha lá. Foi direto. Yes! Exatamente como suspeitávamos, galera. Agora o Guidi vai apertar essa alavanca aqui e a gente vai acabar com essa água toda. Vai ser sucesso, hein? Suga aí, o Guidi. Quando tudo dá ruim e você precisa puxar uma parada aí, não é com a sugação. Ou sucção, com o português bonito. A gente usa... Pá! O desentupidor com cordas. Muito bom. Pode puxar, inclusive... Ah lá, tem um boneco meio Lapras, meio... Referência aí aos bichos do Mario. Finalmente, galera! Deram uma descarga geral ali agora. Boa trabalho! Boa trabalho! Uh! Beleza! A água voltou a como ela era antes. Volte para onde você veio e vá atrás do fantasma mecânico. Ah, é melhor... É mais fácil falar do que fazer, né? Sempre é. Sempre a galera fala, 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 mas na hora de fazer mesmo? Hum. Olha lá. Grande, grande. Opa, agora só sobrou lixo aqui, né, cara? Inclusive, bastante ouro. Deixa eu pegar aqui umas paradas, só para a gente poder dar uma limpada aqui na parada, né? Sai, pato. Ok. Sai, Lapras, falsificado de Chernobyl. Ok. Olha, olha, olha o que temos aqui. Mais dinheiro para a gente usar aqui a nossa luz negra. Muito bem. Show de bola. E um tesouro para abrir aqui também. Caramba, muitos tesouros escondidos embaixo da água. Pode ficar rico aí, ó. Olha que beleza. Maravilha. Do jeito que eu planejei? Não. Sai, eu, pato. Eita, tem essa bomba aqui. Explode aí. Eu que não vou ficar perto, né? Muito bem. Mais um outro baú aqui. Sucesso, ó. Ó. É dinheiro para todo lado aqui, galera. Muito bom. Muito bem. E de resto, tem uma válvula aqui que eu não sei se a gente interage com ela. Ou se a gente tem que passar toda a fase de novo, né? Agora só que sem a água. Deixa eu tentar subir essa outra escadinha aqui para a gente poder ver. E aí não tem água de nada, né? Eu vi que tem um dinheiro ali, mas tá bom. Vai. Aqui tá bom que as fazinhas fantasmas se divertem, né? Olha o tubarão que me atazanou ali antes. Toma, meu jovem. Pera aí. Au! Tá atazanando a gente assim também. Toma uma peidada aqui para acabar com essa farra sua aí. E vem embora. Hum! Ah, beleza. Sem barbatana e sem pé de pato. Vocês não são nada, pá. Vocês são o quê? O que é um fantasma sem barbatana e sem pé de pato, galera? Apenas um fantasma. É isso mesmo. Olha lá. Muito bem. Toma esse raio aqui. E já era para vocês, tubarões. Eu queria destruir vocês desde que vocês começaram a me atazanar. Eita! Alá! Tentei dar uma fantasmada no rato, mas não deu muito certo não, cara. Yahoo! Beleza. Esse rato aqui já era. Um monte de pato, petróleo, coisas horríveis. O que é isso aqui? Ok. Vamos passar para lá. Tem inclusive a cadeira de pesca ali, né? Coitada. Só bem agora. E aí? Não. Eu posso continuar para cá, né? Até porque o cenário era para cá. Então vamos descer aqui para ver o que acontece. Aê! E aqui? Aqui o mapa está apontando que tem uma porta. Mas a gente não está enxergando nada, hein? Coisa secreta. Opa, será que é aqui? Bom, diz o mapa que tem. Mas não temos tempo para procurar nesse momento, galera. O lixo está apontando no escorpião. Aqui é um peixe de verdade, ó. Vamos sugar ele. Maravilha. Vamos usar esse peixe para poder acertar, sei lá. Esse negócio aqui com o escorpião. Não aconteceu nada, como eu imaginava. Abre o baú. Eita! Não, não me suca não, tio. Ai, 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 ai. Sai, 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 sai. Me come não, tio. Vem cá, butina. Ó, vamos mirar nele. Vamos lá. Aqui. Aê. Beleza. Luz ultravioleta agora. Isso! Quando tudo está ruim, você usa a luz ultravioleta aqui e resolve, galera. É isso mesmo. Agora o baú está dispossuído. Zero poltergeist. Parabéns. Muito dinheiro no bolso. E é isso aí. Pelo menos eu vou sair daqui. Eu vou comprar meu próprio castelo. Quando eu sair dessa josta, dessa mansão mal-assombrada aqui. Eita, olha essa bomba, cara. Tem papel higiênico jogado fora ali, ó. Será que o Luigi entra nesse negócio aqui, cara? Será que teremos... Opa! Dinheiro aqui. Eu ia falar, será que teremos um puzzle para resolver? Mas vamos trocar ele aqui agora e vamos continuar com o Luigi para cá. Até porque temos que chegar lá no fantasma, galera. Está tudo aberto mesmo. Ó, olha o Diglepuff aqui. Era um porquinho, na verdade, né? Não é o Diglepuff. Achei que fosse. Era um cofrinho, cara. E eu fiquei tão feliz com aquela questão da referência e tudo mais. Mas não é uma referência, era apenas um cofre. Que triste. Quando o seu mundo... Você descobre a realidade do mundo. E aí você fica triste porque ele não era tão fantasioso quanto você imaginava. Muito triste. Vamos lá, Luigi. Estamos voltando para o ponto de partida. Finalmente! Onde a gente tinha começado essa gameplay. Agora sim, eu me sinto em casa, galera. Aê! Vamos lá! Vai dessa sala. Olha que maravilha, que felicidade. Esse ponto aqui. Isso! Escadinha para a gente. Oh! Yes! Não sei o que seria da gente ser o Polterpump. Aí o Polterpump, ele vai o quê? Vai embora! Podia estar salvando a gente? Podia. Podia estar zerando o jogo por conta própria? Podia. Mas não. Está lá. Enchendo nossa paciência. Tá bom, galera. E agora? Agora eu vou tentar subir a mesma coisa que a gente fez antes de dar ruim. Vamos para essa parte aqui e ver o que acontece porque o fantasma está depois dessa sala. Então vamos girar. Destrancar. Esperar abrir. Vou abrir com a mão mesmo. Puxa, Luigi. Puxa, Luigi. Luigi. Vai. Passa aí. Sucesso! Nossa, se trancou, cara. Hero? Hero? Oi. Ah, cara. Nossa, engraçadão. Nossa, batalha da piscina, cara. Ok. Vamos tomar uma surra porque a jogabilidade... Ai, meu... Espera aí. Ele vai para frente ou vai para trás? Com esse pato já era terrível. Agora, então, ela inverte todos os controles e zoa com a sua cabeça. Espera aí. Ele jogou uma bomba aqui. Deixa eu ver se eu consigo sugar essa bomba. A bomba vai estourar, cara. Ok. Ok. Não aconteceu nada. Ah! Se chegar no canto, explode tudo. Sai, Luigi. Nossa, ainda tomou um dano de uma bomba aleatória aqui, cara. O que é isso? Pelo menos dá um coraçãozinho ali para a gente. Ok. Deixa eu pegar esse coração aqui e voltar porque eu não peido na farofa. Eu posso ter medo, mas eu não peido na farofa. E esse é o Luigi que a gente... Ah! Muito roubado, cara. Toma isso. Faz a lequezinho, né? Ok. Vai dar a lecada nos outros aí. Ah, jogou a bobinha. Eu acho que o negócio, galera, é a gente botar essa bomba aqui para estourar. E a bomba estourar nele. Então, passei perto, biquei a bomba, saí de perto e estoura ele. Isso! Pronto. Agora ele está rodando muito louco ali. Vou ir na direção dele aqui com o meu... Nossa, aí eu não posso. Eu só vou usar a lanterna. Como é que eu faço para poder tirar ele aqui, cara? Joga a bomba, joga a bomba. Vamos lá. Vamos pular para essa parte logo. Isso. Empurra a bomba para ele aí. Bum! Chaca, chaca. Aê! Boa! Então é isso. Ai, 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 ai. Não estoura minha bomba, não. Sobe aí, Luigi. É hora de dar pancada nele. Vem cá. Ha, ha, ha. Aí, ó. Está desmaiado, cara? Calma. Aê! Finalmente, galera. Então é isso. É empurrar a boia dele para empurrá-lo. Isso. Dá coração no meu comentário. Maravilha. Empurrar a boia dele para o finco. Enquanto... Ó. Partiu para cima. Ok. Round 2. Batalha da piscina. Espera aí. Deixa eu tentar entender. Joga a bomba, joga, joga. Joga a bomba. Aí, ó. Bolinha de vôlei. Espera aí. Quique em mim, não. Vai, bombinha. Ah, meu Deus. Ah, estourei eu, cara. Não, roda. Bate aí, bate aí. Bate aí. Nossa, cara. Ok. Estou de volta. Na batalha da piscina. Vem. Vem. Joga a bomba nele. Joga. Isso. Agora, hashtag, peidei e saí. Isso. Tá, joga lá. Empurra ele. Aê. Peguei, peguei, peguei. Então, é chegar perto e empurrar ele na maldade mesmo. Porque não tem, não tem. Tempo ruim com o Luigi. E tem que ir na maldade mesmo, cara. Vamos lá. Corre, Luigi. Carre para pegar o fantasma que está deitado aqui, cara. Aê. Espera aí. Sai da bomba. Sugou. Beleza. Empurrar na maldade mesmo. Não tem negocinho de fair play contra fantasma, galera. Percebemos isso. Volta para a batalha, cara. Olha lá. Voltou para a sua boia. Cada um na sua boia. Partiu. É violência que você quer, fantasma. É violência que terá. Eita, agora tem 500 bombas aqui, cara. Espera aí. Espera aí. Não, sai daqui. Tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado. Não vai tentar me explodir, amigo. Milhão de bombas. Sai daqui. Ativa a bomba. Ai, meu Deus. Vai estourar, vai estourar. Bom, chaca, chaca. Agora ia chegar perto dele, galera. Vem, 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 vem. Vai, vai. Pato do Luigi. Não, não, não. Meu Deus. Estoura ele. Estoura, estoura, estoura. Beleza. Não vai que eu não consegui chegar nele a tempo, né? Por quê? Porque eu estou fora de combate. Vai, Luigi. Empurra ele. Vai, 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 vai. Aê. Sugou. Bateu. Pá. Show de bola. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa batalha é intensa, galera. Não pode deixar. Quando você pensa, é batalha de piscina? É isso mesmo. Vai, cara. Está quase morrendo, cara. Acho que mais dois ele vai. Um, dois, três, quatro. É, está na pinda aí, agora. Vai para o último round. É isso aí. Vou pular na minha boia aqui. Vou te esperar o combate. Finalmente. A gente descobriu muito bem. Já vou esperar ele aqui, ó. Grudando na bomba. Só que está muito longe dele. Ai, me acertou, cara. Mas ele me acertou. Yes! Deu tudo errado, mas deu tudo certo. Ai, meu Deus. Deu errado para mim também. Espera aí. Não, não pega a boia, não. Ai, meu Deus, cara. Não, 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 não. Você só me obriga a fazer isso. Vem cá, vem cá, bater no fantasma. Ai, tá. Eu tenho que jogar a minha boia lá. Ah! Que raiva, cara. Estava tudo tão lindo. Olha lá, história boa. Que cocô. Eu estou perdendo para jogar habilidade, cara. Olha lá. De novo, então. Vai ser assim. Pega aqui. Isso. Estoura ele. Aê. Errei, cara. Não, cara. Veja para o outro lado. Estoura ele. Suga ele. Suga, 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 suga. Boa. Agora vai. Yes. Não é possível. Vai. Vira para o lado certo, Luigi. Meu Deus. Como a jogabilidade me atrapalhou, cara. É sério mesmo. Vocês não fazem ideia de como eu estou sofrendo. Vamos lá. Finalmente. Maravilha. Virou um bando de espatinho. Lamentável. Esse é meu botão. Não, não, não. Meu botão, cara. Duíde, você tem sérios problemas. Dá coração no meu comentário ali. Não consegue manter um botão, bicho. Um botão. É só um que ele precisava manter. Joga esse toque aqui para cima. Beleza. Vamos acabar com a água e buscar lá no fundo o meu novo botão. Finalmente. Adoro quando eu passo por áreas assim que a jogabilidade atrapalha fortemente a gente. E a gente pode respirar um pouco mais. Porque aqui inverte o controle, inverte os lados, inverte tudo. Sua cabeça fica muito louca, cara. E a responsividade da parada também não é das melhores. Porque você está lidando com água. Já vi que vai dar ruim, cara. Hashtag vai dar ruim. Esse aqui é o momento antes de dar ruim. Bate o print. Muito bem. E vamos progredir porque... Ué. Sai nada aqui. Porque é óbvio que vai dar ruim, cara. Está em água ali. A fase não acabou. Vamos pegar o botão. Bota no bolso logo, cara. Para de olhar. Maravilha. Cachau. Beleza. Parece que deu bom, cara. Não aconteceu nada ainda. Deixa eu abrir essa geladeira aqui só para comemorar. Tomara que saia dinheiro. Nada. Nada. Não saiu nada da geladeira que podrisse, cara. Tá bom. Vamos voltar então para o elevador, pessoal. E vamos finalmente colocar o nosso botão lá. Agora vai dar super certo. Ainda bem que estou feliz que erramos porque achamos que ia dar ruim, mas deu bom. Uai. Ah, o fantasma, na verdade, ele jogou a gente aqui para cima. Mas eu acho que a saída é por baixo, né? Porque a gente entrou e ele apertou o botão que ele estava dormindo aqui em cima. É verdade. Então vamos continuar descendo aqui. E descobrir. Para que lado vamos? Porque aqui que a gente entrou. Era um cofre. Beleza. Sai do lado de cá. Segue o mapa. Segue o mapa. Isso. Perfeito. Ainda bem que deu para sair. Ninguém trancou aqui a parada. Seria uma pena se tivessem trancada, né? Pior andar de todos, cara. Não. Ah, meu Deus. Cai. Um. Ok. Estamos bem. Tem uma outra portinha aqui para a gente. Só entrar para ver o que acontece. Ah, é a dispensa, cara. E aí eu estou vendo um monte de coisa aqui. Inclusive estou vendo um armário, um negócio para o Guidi entrar. Então vai, Guidi. Ah, eu vou pegar aqui agora e vou balançar isso aqui para o lado de cá. E ver o que acontece quando a gente bota o Guidi aqui. Parece que deu água ali, hein, velho. Ele volta para cá. Ok. Mas aí a gente entra aqui de novo. Ele vai mudar a gente de lado? Não. Ok. Aqueles puzzles que a gente vai resolver que não vai fazer muita diferença nesse momento. Porque provavelmente a gente vai ganhar algum cristal, alguma coisa assim. E a gente está mais interessado em zerar o jogo pela primeira vez. Depois, fazer 100% e tal. Pelo menos eu sou assim. Até porque, geralmente, esses jogos são tipo Lego. Você, na primeira zerada, não consegue fazer o 100% direto. Então, para que tentar, não é mesmo? Se você vai ter que voltar aqui depois e fazer as paradas todas. Chegamos no elevador. Muito delícia. E vamos lá, galera. É hora de botar mais um botão. Tomara que dê certo. Vai. Botão número 10. Xuxu, beleza. Oh, yeah. Oh, yeah. Botão número 10, cara. Faltam 11, o 12, o 13, o 14 e o 15. Que delícia, que felicidade. Botão número 10. Vai lá, Luigi. Andar número 10. O andar número 10. Também conhecido como o andar de dois dígitos. O andar. Oh. Chegou lindamente, com muito medo. Sempre sem saber o que vai acontecer, né? Esse andar aqui é bem esquisito, cara. Tem umas frutinhas, uns negócios assim. Eita! Já está pegando fogo. Está me lembrando uma parada meio Egito, velho. Uma pirâmidezinha. Eita! Ah, ok. Beleza. Já chegou pisando numa armadilha deliciosa. Tomamos dano. Dá essa fruta aqui. Por favor, coração, no meu comentário. Maravilha, então, caras. Vamos aproveitar esse momento para encerrar o vídeo. Obrigado por terem assistido. O que será que nos espera no décimo andar? Vamos ver no próximo episódio. Não esquece de me seguir no Instagram e nas outras redes sociais. Mas também de dar like no vídeo. Se inscrever no canal, porque tem um monte de gente que está assistindo e nem é inscrito. Então se inscreve. A gente faz dois vídeos por dia. É nóis. Valeu. Tchau. Pá.